O Paraná contra a terceirização. No último dia 26 de maio, a Força Sindical do Paraná participou do lançamento do Fórum Paranaense de Combate à Terceirização. A Força Sindical veio hoje aqui no Ministério do Trabalho, na Procuradoria, dar todo o apoio e dizer que nós vamos junto nessa luta até o final para evitar que seja aprovado a espera 4330 que vem retirar direitos dos trabalhadores. O objetivo do Fórum é intensificar o debate na sociedade sobre os males da terceirização e denunciar os perigos do PL 4330 para as relações trabalhistas. A nossa intenção principal agora é mobilizar a sociedade para que ela compartilhe das ideias, discuta com o Ministério Público, com a magistratura, com os advogados, com as entidades sindicais, as entidades, as universidades também. Então a nossa preocupação é de conscientização, é demonstrar a importância do debate e o trabalhador tem que participar. Integram o Fórum, a Força Sindical do Paraná, as demais centrais sindicais, o Ministério Público do Trabalho, a Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, além de outros movimentos sociais e organizações da sociedade civil organizada. Diversas entidades participaram do evento que foi realizado no Fórum Trabalhista de Curitiba. Todos fizeram questão de condenar o projeto que amplia a terceirização no país. O Poder Judiciário vê com muita preocupação esse projeto, inclusive porque ele suscitará não só um grande aumento das ações trabalhistas, como também muita controvérsia jurídica a respeito da sua aplicação. Nós entendemos que ele é um projeto feito às pressas, sem uma suficiente reflexão e sem verificar com profundidade quais serão os impactos que ele terá sobre toda a população brasileira. Na realidade, os membros do Ministério Público do Trabalho do Brasil inteiro se posicionam totalmente contrários a esse projeto de lei, porque ele tem um viés nitidamente precarizante. Ele tem por objetivo tornar ainda mais precárias as condições de trabalho. Ele afronta a dignidade do trabalhador. Ele permite a terceirização ilimitada, a atividade na qual, e há estudos que comprovam isso de maneira muito clara, de maneira muito expressa e com base em dados estatísticos sérios de institutos renomados, e comprova que o trabalhador terceirizado trabalha mais, ganha menos, tem maior rotatividade, que é tratado como se descartável fosse, e se acidenta muito mais, inclusive em acidentes fatais de trabalho, com índices que chegam a 80% de casos de acidentes envolvendo os trabalhadores terceirizados, o que demonstra a precariedade das condições às quais são submetidos. O trabalho terceirizado no Brasil hoje está atrelado a um índice de acidentes absurdo, de cada 10 acidentes, 8 são terceirizados, há mortes do trabalho de cada 5, 4 decorrem de contratos terceirizados, há uma remuneração menor, ou seja, há uma precarização absoluta das condições de trabalho. E esse projeto, ele não se preocupa em solucionar esses problemas. Nós somos muito a favor de uma regulação...